Oi pessoal, tudo bem? Danilo de novo. Bom, hoje eu vou fazer um outro vídeo para a série aqui do Estudar Fora. Eu estou indo para um lugar aqui muito legal em Berlim, chama Teufelsberg. O lugar é um conglomerado de prédios e esses prédios eles eram usados pela NSA, NSA, que é a Agência Norte-Americana de Surveillance. E eles usaram esses prédios durante a Guerra Fria, então depois da construção do muro, eles usaram esses prédios no lado oeste de Berlim, meio que para vigiar o lado leste. Enquanto eu estiver lá, eu vou falar um pouco mais da parte de Academics da Minerva, que é uma coisa que eu tenho percebido que as pessoas ainda perguntam bastante, como funcionam os cursos, como funcionam as aulas. Eu vou falar um pouco disso enquanto a gente estiver caminhando por lá também. Acabamos de entrar no Teufelsberg, os famosos grafites de Berlim. Bom, o lugar também virou meio que uma exibição de arte a céu aberto. Então, tem bastante grafite, tem algumas esculturas. Acho que a cidade meio que contratou alguns artistas para virem aqui também e fazerem algumas intervenções. Como eu disse, eu estou no meu segundo ano agora na Minerva, terceiro semestre. E esse é um ano que o Academics fica mais específico aqui na cidade. Então, cada aluno agora está fazendo os seus majors, ao contrário do que era no passado, em que todo mundo estava fazendo os mesmos cursos. Então, os alunos podem optar por classes dos cinco majors, de Ciências Sociais, Ciências Naturais, Ciências da Computação, Business e Artes e Humanidades. Eu agora estou fazendo o Double Major em Ciências da Computação e Ciências Sociais, mas eu poderia estar fazendo qualquer combinação dos cinco majors, desde que eu tivesse o número mínimo de cursos por semestre e tal. E a coisa de cursos por semestre é um pouco diferente de como a gente faz no Brasil, por exemplo. Então, aqui na Minerva, você tem que ter um número mínimo de cursos por semestre para você conseguir o seu major. E cada major, desses cinco que eu falei, eles se desdobram em cursos. Então, só para dar um exemplo para vocês, eu estou fazendo Ciências Sociais e Ciências da Computação e o meu curso de Ciências Sociais, o meu major, desculpa, de Ciências Sociais, ele tem três cursos. Um curso que a gente chama Cognition, Perception and Reality, que é um curso mais relacionado à psicologia e neurociência. Um outro curso do meu major de Ciências Sociais é sobre Political Development and Change. Então, é um curso mais com viés político e para entender o funcionamento dos mecanismos políticos que a gente tem na atualidade. E um terceiro curso do meu major de Ciências Sociais é o curso de Economia, que é realmente macro-microeconomia, de uma maneira aplicada a contextos atuais. Vocês podem ver que aqui dentro a gente está na primeira torre de vigilância, que era uma torre de vigilância. E aqui a gente consegue ver como o espaço foi reimaginado. Os grafites aqui são bem grandes e bem bonitos, na verdade. Eu adoro a arte de grafite de Berlim. Então, como eu disse, nesse segundo ano, cada aluno está fazendo o seu major e as aulas ainda são todas online. E os alunos são divididos de acordo com os seus majors e cursos em cada aula. Para o meu major de Ciências da Computação, eu estou fazendo três cursos. Um deles é Mathematical Modeling, então modelos matemáticos, estudo de modelos matemáticos. O outro é Algoritmos, então estudo de algoritmos e de computação de uma maneira geral. E um outro é um curso de tomada de decisão com base em informação e com base em dados. É bastante de Data Analysis nesse curso. Então, nesse semestre, a minha carga horária está dividida entre o curso de Política, que eu comecei aí com vocês, o curso de Psicologia e o curso de Modelação Matemática. E aí, no próximo semestre, eu vou fazer o curso de Economia, fazer o curso de Algoritmos e o curso de Data Analysis. E, bom, acho que uma outra coisa que é importante mencionar também é o fato de que, a cada ano, os alunos vão estar em duas cidades diferentes. Então, eu estou aqui em Berlim, no meu primeiro semestre, fazendo esses três cursos que eu mencionei para vocês, mas no meu segundo semestre eu vou estar em Buenos Aires fazendo os outros três cursos que eu mencionei. E é interessante pensar em como a Minerva vai juntar as atividades cocurriculares, com o currículo e proporcionar uma experiência em cada cidade para esses cursos que a gente está fazendo. Então, eu imagino que o que eu estou vendo no meu curso de Política e como isso está sendo refletido na cidade de Berlim vai ser um pouco diferente, por exemplo, do que eu vou ver no meu curso de Economia e como isso vai se refletir na cidade de Buenos Aires, que é a minha próxima cidade na rotação. Bom, então a gente chegou no topo da torre aqui, vocês conseguem ver as cúpulas que a gente viu lá de baixo. E aqui em cima tem um pessoal servindo aqui em um vio quente, quando frio. Eu gostei desse portão aqui. E aí tem uma vista legal da cidade. Berlim lá, área industrial lá atrás, e aqui é mais um campo aberto. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Vou escrever mais sobre o Academics da Minerva no texto que vai vir com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados aí para os próximos vídeos que virão. E eu deixo vocês com essa vista de Berlim aqui de cima da torre. Tchau, tchau!